Olá, sejam bem-vindos ao canal Arte Despojada. Nessa aula eu vou mostrar para vocês uma outra maneira de fazer base degradê para suas mandalas. E aqui eu já tenho um MDF de 35 centímetros preparado com uma camada de verniz acrílico fosco. Ele vai ajudar a proteger o nosso MDF, já que a gente trabalha com tintas bastante diluídas. E somente aqui no centro eu apliquei uma camada de base acrílica, que ela vai me facilitar no preenchimento do centro, justamente porque nesse ponto eu vou usar cores mais claras. Então, quando a base de baixo é clara, facilita o preenchimento para esse tipo de cor. Aqui eu fiz uma divisão bem básica, apenas para me orientar, já que eu vou utilizar quatro cores, para eu ter ali uma noção de onde eu vou aplicar cada uma dessas cores. Então, uma risca bem simples, apenas de orientação. Os pincéis, geralmente, os de cerdas retas são os melhores para essa técnica, eles facilitam bastante. Eu só tenho o pincel de certa reta no número 16. Para bases menores, ele é perfeito, mas para bases maiores pode dar um pouquinho mais de trabalho, justamente por ele não ser tão largo. Então, vai fazer com que a gente precise desenvolver o movimento muitíssimas vezes. Mas tem vários tipos de pincéis que você pode utilizar para fazer essa técnica, que também dá certo. O importante é que tenham cerdas macias. Isso é um fator fundamental para que a gente não tenha marcas também na nossa base. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o que eu vou usar nessa base, porque eu achei que pincéis assim bem largos, como essa trincha da Condor, ajuda demais o processo em bases maiores. Isso faz com que a gente elimine aí um tempo na produção e isso é muito bacana e o efeito também fica muito lindo. Olha só a diferença, né, desse pincel que eu vou utilizar para esses demais. Então, com certeza, vai ser bem fácil de aplicar. Quando a gente faz bases em degradê, o ideal é que a tinta esteja bem diluída. Então, se você tem gel matizador, mídium acrílico ou até mesmo um gel de cabelo como esse, você vai conseguir deixar suas tintas bem fluidas e assim o processo fica muito melhor. Vou deixar aqui em cima para vocês uma aula onde eu explico muito mais sobre o gel de cabelo para utilizar nas suas tintas e também em outras técnicas de pintura. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Então, vai lá assistir essa aula. Você vai precisar também de um pratinho ou um godê ou um suporte para você poder misturar as tintas e água para você fazer a limpeza dos seus pincéis. Outro fator que ajuda bastante é que se você tiver base giratória, isso vai facilitar demais o seu processo. Porque, olha só, a gente não precisa ficar movimentando tanto as nossas mãos. Apenas girando a base, a gente já consegue ter ali o movimento necessário, que são esses movimentos circulares, que é onde a gente vai fazer um encontro das cores, né, onde a gente vai começar a desenvolver o degradê quando as cores se encontram. Então, sem a base giratória, acaba sendo um pouco mais difícil, mas não quer dizer que você não vá conseguir desenvolver. Você vai ter que encontrar aí uma maneira que fique bem mais confortável e prática para você desenvolver, desempenhar essa função. Mas, olha só, como a base giratória realmente ajuda muito. Então, se tiver, aproveite para usar ela no momento dessa criação. Então, eu vou começar fazendo a diluição das minhas cores. Vou começar pelo amarelo, que é a cor que eu vou utilizar no centro. Aqui eu estou utilizando uma cerâmica mesmo para fazer a mistura das minhas cores. Apliquei ali um pouco da minha tinta amarela e o gel para fazer a diluição, né, para deixar a tinta mais fluida. Porque quanto mais fluida ela estiver, mais fácil a gente consegue fazer as misturas das cores e também ela não vai ressecando nos movimentos. Porque vocês vão perceber que nós fazemos muitos movimentos de pincelada na nossa base. Então, se a tinta não estiver bem fluida, ela vai começar a ficar marcada. Marcações das cerdas do pincel, as tintas não vão se misturar da maneira correta e vai ficando grossa a sua base. Isso vai te prejudicar depois quando você for fazer o pontilismo. Então, é ideal que a gente faça essa diluição para que ela fique bem fluida, bem maleável, que isso faz muita diferença na aplicação da nossa base. Então, mistura bem misturadinho e aí aqui do lado eu já vou colocar a minha tinta laranja. Vou fazer o mesmo processo praticamente que eu fiz na aula passada. Quem não assistiu a outra base que eu ensinei de degradê, onde eu trabalhei com o rolinho de espuma, vocês vão ver que eu também fiz a misturinha das tintas, assim, lado a lado. Eu acho que esse processo de já trazer aí essa matização no momento que a gente está carregando o nosso instrumento, seja o pincel, seja o rolinho com a tinta, já facilita muito o nosso processo. Então, eu gosto de trabalhar dessa forma. Veja se para você também vai ser legal, mas eu acredito que pode facilitar muito aí o seu processo de criação de bases em degradê. Então, fiz a misturinha, aproximei uma tinta da outra e perceba que nas cerdas do pincel eu estou priorizando a cor amarela. Eu acabei preenchendo mais do amarelo do que do laranja. E aí é só começar a aplicação na nossa base. Veja que nesse primeiro movimento aqui a gente já consegue um resultado já um pouco satisfatório, né? Mas uma coisa que eu digo, se você vai tentar fazer bases em degradê, um dos pontos principais, primordiais, para que a gente consiga aí um resultado bem bonito, bem harmônico, é a paciência, tá gente? Então, vocês realmente precisam ser muito pacientes para ir fazendo essa mistura das cores gradualmente. Não quer dizer que na primeira pincelada você já vai conseguir um degradê perfeito. Então, é uma soma de fatores onde a gente utiliza o pincel da cerda correta, onde a gente dilui bastante a tinta, onde a gente faz muitos movimentos repetidos em cima até mesmo de onde nós já pintamos. E também, ó, precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de situação. Se você perceber que na cerda do pincel as tintas se misturaram muito, então aí chegou o momento de você limpar, lava o seu pincel, tira ali todo o resíduo da tinta, tira a umidade das cerdas e recomeça. Se você tiver mais de um pincel, isso pode até facilitar, mas também não é, não tem necessidade de ter mais de um pincel para trabalhar a técnica. E aqui eu venho mais uma vez já começando a matização na minha base, no meu algodê, seja aí o que você está utilizando. E mais uma vez, eu venho em cima de onde eu já apliquei as cores iniciais. Por isso que é tão importante essa tinta estar bem fluida, porque se a tinta de baixo já começa a ressecar, atrapalha muito o nosso processo de matização. Então, vocês perceberam que ali eu acabei gerando uma manchinha, mas não se preocupem, porque isso é muito reversível, tá gente? Como eu falei, a gente só precisa ter paciência. Então, se eu manchei o amarelo, eu vou começar ali de novo trabalhando o amarelo até que ele tenha uma mistura mais homogênea para partir para o laranja, né? A gente começa aí a já perceber, olha só, o degradê do amarelo indo para o laranja. Então, é um processo que requer muito mais paciência do que até a habilidade, porque a gente consegue, mesmo quando acontecem alguns errinhos, driblar e acertar ali, deixando um pouco mais harmonioso, um pouco mais homogêneo, mesmo que a gente precise pincelar muitas vezes em cima do mesmo espaço. Então, agora vai trabalhando conforme a sua necessidade. Eu percebi que eu manchei muito o amarelo, então agora eu vou usar só o amarelo no meu pincel. Então, vai variando, gente, a situação de uma base para outra. Às vezes, você já consegue no primeiro movimento fazer um degradê muito perfeito. Então, se já perceber, deixa dessa forma e espera secar, que depois a gente precisa, geralmente, vir com uma segunda camada. Agora, se você não assistiu a primeira aula que eu fiz falando sobre degradê de base, eu fiz um degradê diferente, com um rolinho de espuma e de uma maneira mais linear, não circular, como nós estamos fazendo aqui. Então, dá para você aplicar em diversas artes também. Vou deixar o link para vocês no comentário fixado e também aqui em cima no card, para quem ainda não assistiu essa aula, porque vale muito a pena. A mandela ficou lindíssima e é um modelo todo diferente aí, que muita gente não viu. Então, vale a pena, vai lá e assiste essa aula, porque você vai adorar. Antes de começar, a prof vai deixar um recadinho super especial para você que quer se aprofundar na criação de mandalas em pontilhismo. Inscreva-se agora no curso de mini-mandalas em pontilhismo e descubra como essa técnica pode transformar a sua vida, seja para gerar uma nova fonte de renda ou para encontrar um caminho de relaxamento e autoconhecimento. Esse curso foi especialmente desenvolvido para ensinar a técnica incrível do pontilhismo, criando belas mini-mandalas que podem ser vendidas como peças decorativas e de uso pessoal. E sua prática é utilizada como uma poderosa ferramenta de arte-terapia. Para começar no pontilhismo, não é preciso grandes investimentos. Com poucos materiais, já é possível criar peças incríveis e no curso você poderá produzir suas peças no seu próprio tempo, conciliando com outras atividades ou trabalho. O processo de criar mandalas é uma ferramenta poderosa, extremamente relaxante e vai te ajudar a aliviar o estresse e a ansiedade no dia a dia. Seja muito bem-vindo ao mundo maravilhoso e sem volta do pontilhismo. Então aqui eu já comecei a preparar a minha terceira cor. Lavei novamente o meu pincel e venho no mesmo processo. Percebam que agora eu estou com bem menos laranja do que o fúcsia nas minhas cerdas e o processo é o mesmo. Encosta aqui onde a gente finalizou o laranja, né, do último movimento, para que a gente comece a fazer aí o encontro agora dessa nova cor, o fúcsia. E um detalhe também, acho que vocês perceberam, eu tive bastante dificuldade porque minha base ficou deslizando. Eu tinha colocado um plástico na parte de baixo para não sujar a minha base giratória e acabou que isso me atrapalhou um pouco. Então, se puder, prenda a base onde você está fazendo ali, se estiver trabalhando com base giratória, claro, né? Então prenda a base para ela não ficar correndo, assim como ficou a minha, porque acabou me atrapalhando um pouco. E aqui a gente já começa de novo a perceber a mistura das cores. Quando a gente encontra o laranja e o fúcsia, vai dando um tom aí meio avermelhado entre a mistura dessas duas cores. Então vai ficando um degradê muito, muito lindo. Se você já está gostando desse resultado e dessa forma, né, de fazer com um pincel mais largo, deixa o seu like e deixa aí também nos comentários qual tem sido a sua maior dificuldade para desenvolver essa técnica de degradê nas suas bases. Conte qual que foi a sua experiência, me conte se você gosta de trabalhar com as suas mandalas nessas bases que tem degradê, que ficam tão lindas. Eu vou amar saber o seu relato, a sua experiência e o gosto que você prefere para trabalhar as suas artes. Então vocês perceberam que entre o laranja e o fúcsia eu já tive ali um resultado um pouco mais rápido. Eu já tive uma homogeneização das cores em bem menos pinceladas do que na parte central. E aí eu já passei para a minha última cor fazendo o mesmo processo. De um lado da minha trincha, coloquei um pouquinho do fúcsia e mais da parte do meu pincel foi onde eu preenchi com a minha cor mais escura, o magenta. Quase que eu errei, joguei ali na base e aí vou misturar um pouquinho mais, porque conforme a gente vai avançando, né, para a borda da base, a gente precisa de mais tinta. Então essa é uma das dicas que eu dou para vocês também. Vão preparando as tintas aos poucos, não preparem de uma vez para que você não tenha desperdício depois, porque aqui a gente está misturando uma na outra. Então mesmo que sobre tinta aqui no seu godê e tudo mais, você não vai conseguir reutilizar. Se sobrar muito, tente fazer outras bases com as mesmas cores, faça um kit, aproveite o seu material. Não desperdice a tinta nunca. Tenha sempre esse cuidado de não preparar mais do que o suficiente para você utilizar e depois acabar estragando, desperdiçando o seu produto. Então olha só aqui como que ficou esse primeiro resultado e eu vou esperar agora essa base secar para que a gente perceba se ficaram imperfeições ou não, tá? Mas antes eu já vou dar uma melhorada aqui nesse amarelo, porque eu percebi que ele ainda está muito manchado. Então agora eu venho com um pincelzinho menor, que ele vai me ajudar a trazer aí, a fazer um movimento mais preciso, né? Somente ali nessa região em que eu quero fazer o meu ajuste. E eu confesso para vocês que eu acabei falhando um pouco aqui nesse ajuste. A gente precisa ter, quando eu falo que a gente precisa ter paciência, realmente isso é muito importante. Por quê? Muitas vezes, para a gente trabalhar esse processo de degradê, a gente precisa limpar os nossos pincéis muitas vezes. Então fiquem atentos a isso. Percebeu que precisa lavar o pincel? Já faça. Não tente pincelar em cima ali, achando que não vai manchar, porque mancha, gente. Mancha bastante. Percebeu que o seu pincel não está ali com a tinta adequada para você fazer um movimento? Lava e recomeça de novo. Então, como a minha base ficou muito manchada, eu vim com uma segunda camada depois que ela secou. Ficou manchada porque ficou aparecendo ainda um pouco do MDF na parte de baixo. Porque, já que a gente trabalha com a tinta tão diluída, ainda por esse fator, acaba que a cobertura nem sempre ela fica tão perfeita na primeira camada. Se ficar, maravilha! Para por aí. Se não ficar, espera secar completamente, veja onde ficaram as falhas e aí a gente vem corrigindo depois. Como eu já estava com o meu pincel sujo, né, da primeira camada, então por isso que eu comecei agora vindo de fora para dentro. Somente para eu não ter essa necessidade de lavar o meu pincel para começar pelo amarelo e o laranja, como nós fizemos no início da aula. Então, tenha aí esse cuidado também porque isso faz também com que a gente economize os nossos materiais. Então, já está com o pincel sujo? Começa de fora para dentro porque o resultado vai ser o mesmo, tá? Não importa se você começa do centro ou se você começa das laterais. E aqui agora começa uma questão de gosto, né, uma questão ali de percepção, se você acha que tem que fazer uma uniformização maior entre as cores. Então, você vem aplicando, se necessário, agora dessa forma, sim, uma cor por vez. Principalmente aqui o amarelo, por ele ser uma cor bem clara, então a chance da gente manchar um pouquinho, ela é muito maior. Então, mais uma vez, pratiquem aí a paciência para desenvolver essas bases em degradê, porque vale muito a pena. Fica muito, muito lindo. E olha só, quanto mais movimentos de giro a gente fizer, mais as cores vão se harmonizando, elas vão se encontrando. Então, vai trabalhando aí em busca da sua intenção. Nenhuma base degradê vai ficar igual a outra. Não busquem essa perfeição tão linear, tão perfeita, porque é muito difícil acontecer. Então, tenham essa consciência também de que nenhuma base vai ficar igual a outra, mas elas sempre ficarão muito, muito lindas. Então, aqui eu estou aplicando bastante do amarelo, percebam que quando ela fica essa linha, é porque a tinta, ela se espalhou ali nos cantos da cerda. Então, tentem vir sempre girando em cima dessa linha, porque ela vai se dissipando. E aqui, olha só, o que eu falo para vocês da paciência. Vocês viram que eu quase estraguei ali o meu centro com uma manchinha do laranja, justamente porque eu esqueci de limpar o meu pincel. Então, cuidado aí com esses acidentes. Dá para reverter. Olha só, já nem percebe-se mais de que o laranja esteve ali no centro, no lugar onde não deveria estar. Mas ainda assim, acaba sendo um processo a mais que você vai ter que desenvolver ali, caso você coloque o pincel sujo no lugar errado. Então, você vai ter que trabalhar ali de novo por diversas vezes, dependendo da cor que você está utilizando. Então, tenham paciência no processo. E aí, agora, eu estava com o pincel sujo de laranja e eu queria somente agora deixar a tinta mais fluida. Então, com o pincel sujinho mesmo, eu joguei o gelzinho ali do lado e agora eu venho trabalhando mais com o gel, para trazer essa matização das cores que já estão aplicadas na minha base. Para que elas ali, que estão já aplicadas e já em processo de secagem, para que fiquem mais fluidas novamente e eu consiga fazer esse encontro. Tá vendo que eu vou e volto com o pincel, girando sempre a minha base, fazendo com que essas tintas se encontrem com mais perfeição. Então, eu senti aqui no Fuxia que faltava um pouquinho mais. Então, vou dar mais uma aplicadinha e percebam que, nesse momento, estou trabalhando de novo com o pincel de menores cerdas, que ele me facilita quando é um lugar, assim, mais específico. Então, agora eu já estou bem satisfeita aqui com esse resultado, pretendo não mexer mais para acabar não estragando, que eu já acho que está bem bonito. E aqui está o resultado final. A base ainda não está completamente seca, a gente percebe algumas manchas aí, principalmente na cor mais escura. E essa mancha que ficou aqui entre o laranja e o amarelo, eu só percebi depois que começou a secagem. Porém, eu vou deixar dessa forma mesmo, não está me incomodando. E quando a gente traz a nossa pintura aqui em cima, a nossa mandala, empontilhismo ou qualquer outra técnica, muitas dessas imperfeições ficam imperceptíveis. Então, não se preocupe. E aqui está o segredinho que todos estavam esperando. Depois que você terminar a sua base, que ela estiver bem seca, aplique uma camada de verniz acrílico fosco antes de fazer as linhas guias. E aí, depois, você pode começar o seu processo de marcação de linhas e de pintura com mais segurança. Se você errar, você vai conseguir apagar o seu errinho com muito mais facilidade, sem manchar o seu degradê de baixo e acabar estragando todo esse trabalho maravilhoso que você iniciou na sua criação. Então, aproveite essa aula. Espero que ela possa ajudar muito vocês a desenvolverem bases lindas para os seus trabalhos e continuem estudando com as aulas que eu vou deixar aqui no final para vocês. Um grande beijo e até a próxima!